Olá colecionadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke Eu sou a Sarah E sejam bem-vindos para um vídeo intergaláctico Roda o vídeo Para quem não viu o vídeo no canal Sobre a minha expectativa sobre Lightyear Onde vai estar aqui no card, tá? Então esse aqui é um vídeo sobre... Não é uma crítica É um vídeo mais sobre o que eu achei do filme Eu gostei também, óbvio, né? Porque meio que eu já tenho aqui o AXL1 E a Patrulha Espacial Alpha Sobre a armadura do Buzz em si Todos os trades foram, assim, extremamente muito bem pensados E eu gosto, na mente, de todos Eu quero ter todas as armaduras do Buzz O filme, assim, ele começa de uma forma bem intergaláctica mesmo O Buzz chega lá no planeta e tal E, obviamente, esse vídeo tem spoilers, tá? Se você não assistiu o filme do Buzz, Lightyear ainda Vai lá no Disney Plus e assista que já está disponível no Disney Plus O filme já começa, assim, no espaço mesmo Com o Buzz chegando, né? Passa, então, tipo, não é uma história de origem Não mostra como o Buzz se tornou a Patrulha Espacial E assim já mostra o Buzz trabalhando como Patrulha Espacial A ideia em si é muito legal Os personagens, assim, são muito engraçados e muito cativantes, né? Tem a sua parte triste, obviamente Quando o Buzz perde aí a amiga dele, né? O Fox, que eu acreditei que ia ser o Alívio Cômico Mas ele não é o Alívio Cômico Ele é a melhor parte do filme, sabe? Simplesmente isso O Alívio Cômico, na verdade, ficou aí o Mu, que é o amigo do Buzz, né? Consegue também ver o desenvolvimento do Buzz como personagem, né? Saber que, tipo, ele não é o cara caça grossa que a gente vê em Toy Story, né? Ele tem sentimentos, ele tem camadas dele, né? Eu achei, assim, muito interessante a forma com que eles criaram isso dentro do filme Cara, a linha de brinquedos, assim, me impressionou bastante É, eu falei um pouco de mal, assim, no início dos brinquedos da Mattel Porque, cara, é aquele negócio, né? Mattel não se dá o trabalho, realmente, de pintar os brinquedos E isso já tem um pouco Mas fora isso, tá muito incrível Eu não pretendo trazer a linha de brinquedos eletrônicos Primeiro, que eles vão lançar no Brasil Segundo, se eles lançarem, vai ser em inglês E terceiro, que eles são muito caros E é basicamente a mesma coisa dos personagens de figuras básicas Eu quero somente as figuras básicas, né? Atualmente, eu tenho pensado bastante no Buzz do uniforme laranja E o Buzz do uniforme azul Talvez a Alicia e a... A vovó A vovó, que eu esqueci o nome dela Sox também é um personagem que eu quero bastante ter Talvez eu traga a versão de Felúcia a princípio Enquanto eu ainda não consigo aquela versão eletrônica dele Se você não viu o vídeo falando sobre a versão eletrônica do Sox O link também vai estar aqui no card Zurg, um personagem que eu também quero trazer aqui no canal O Zurgsbot, que eu também tenho muito interesse em trazer aqui Então eu acho que fechando essa lista aí Vão ser esses personagens, né? Os Lightyear que vai ter aqui no meu canal Análise deles vai ter, better idea Assim como vai ter análise desse Buzz também, tá? Então, a resposta é sim Vamos ter vídeos de análises Lightyear Edition aqui no canal E a chuva começou a ficar forte pra dedéu Vou ter que parar o vídeo Galera, então eu voltei Eu já montei o meu isolamento acústico ali Tava com muito barra de chuva No começo do vídeo, me desculpa Eu vou tentar fazer tudo pra tentar aumentar o meu áudio Mas, então Por enquanto eu vou ter análise desses dois aqui Que vai demorar um pouquinho pra sair Porque eu tô aguardando eles pra um evento um pouquinho mais especial Mas vai sair, não se preocupe E vai ter análise também do Buzz Collection, tá? Eu sei, eu tinha prometido trazer análise do Buzz Lightyear Store Porém, o que que acontece? O Buzz Lightyear Store aqui no Brasil é muito caro Eu quero, como eu disse pra vocês Evitar todas as compras do eBay Na minha, seja qual for esse tipo de site Porque eu quero evitar taxas ao máximo Porque eu não tô com condições pra pagar taxa no dia Veio muito bem acalhar esse Buzz Collection No momento que eu comprei Veio que saiu por um preço muito bom Vai ser o Buzz Collection mesmo, infelizmente Continuo achando o Buzz da Disney Store Um pouco melhor no quesito de funções que ele representa no filme Mas o rosto do Buzz realmente é muito mais bonito Porém, é que negócio Pode nem trocar o rosto do Buzz Faz o que você quiser Eu tenho que ir assim Exatamente Cara, eu amei o filme do Buzz Não tem nada de ruim nele, tá? A dublagem do Marcos Mion, por incrível que pareça Fez eu calar minha boca Tava muito boa Muito boa Realmente, o cara mandou bem demais na dublagem do Buzz Da pra ver que foi um negócio escrito com carinho Não foi um negócio assim que ele fez Chegou lá e fez o que ele queria fazer O enredo tava muito bom A história em si é muito boa A forma como eles abordaram o Zurg Sendo diferente da animação Foi ótimo Tem gente que não gostou falando Ai, eu queria que tivesse sido igual no desenho Não é um leviete do desenho O desenho é uma coisa Light Tirelda totalmente diferente São duas produções totalmente diferentes Não misturem as coisas Ai, não teve expressões clássicas Não era pra ter Nenhum momento dessa hora A gente vai reaproveitar o desenho do Buzz e o Tire Eles ignoram totalmente o fato da existência do desenho É o filme que o Andy assistiu pra ser fã do Buzz Não é o filme do desenho que se assistiu quando você era criança Não confundam as coisas Teve gente que não gostou Eu gostei muito Até porque vai, galera Cara, o desenho do Buzz Quando a gente era criança Era bem chatão Era chatão Foi cancelado porque era chato Não fez sucesso porque era chato Nem chegou a passar direito aqui no Brasil porque era chato Entendi Mas galera, era bem chato, bem chato O Zurg no desenho do Buzz é um tremendo idiota Não é um vilão de verdade O Zurg no filme é um vilão de verdade É um vilão ruim Ele mata os socks dele, cara Só porque simplesmente traiu ele O Zurg no filme, pra quem não sabe, é o Buzz, tá? É um paradoxo temporal É um Buzz de outra linha do tempo A forma como eles mexeram nisso Foi assim, bem legal E eu acredito que sim Tem a chance de ter um novo filme de Lightyear Quem sabe com o Zurg realmente de verdade E não o Zurg traçado do Buzz Porque o Buzz teve que roubar essa armadura de alguém Teve que derrotar alguém pra roubar a armadura do Zurg E a nave com todos os Zurgbugs Então, o que me faz pensar Será que o Zurg real Não vai voltar pra atormentar o Buzz E pegar a armadura dele de volta E a nave com os robôs dele de volta? Só sei que o fato deles adaptarem a nave do Buzz Que é uma caixa no Toy Story E transformar numa nave realmente no final do filme Assim como eles devem pegar no traje clássico E transformar no traje do Buzz A forma como eles usaram, tipo, o laser no braço do Buzz Por exemplo, sendo uma arma que o Buzz gostou de usar durante o filme E ele adapta pro novo tarje A forma das asas sendo, na verdade, tipo O acento ejetor da nave do Buzz E depois ele resolve usar elas também Como tem a armadura dele Isso também é muito incrível A parte em que o Buzz ia voar no filme Ia ser a parte mais épica de todas E realmente foi Quando o Buzz voa é simplesmente incrível Infelizmente ele ficou um pouco flopado Mas o filme não tem nada demais Nada mesmo O filme é muito bom Não tem o que falar de ruim no filme Não é bom É que nós assistiram É ótimo Tipo, a velha guarda Ai, não gostei do filme Daí teve pais Eu vou levar meu filho pra assistir esse filme Porque tem você um pequeno filme É só não levar Eu não vi A cena que os pais não querem que os filhos assistam Por acaso eu nem vi Eu nem vi Foi tão rápida que eu nem vi É, eu também não Agora vocês descartaram o filme que é bom Um negócio que é excelente Traz uma mensagem super legal Sim Por causa de uma cena Em que século vocês estão vivendo Então galera, esse aqui foi o vídeo Esse aqui foi o Socks E eu espero que vocês tenham gostado de mais Ele é atentado É que vocês não viram o que ele fez aqui Foi uns poucos pra conseguir gravar vídeo por causa dele Isso foi tudo Esses são meus buds E eu fui Tchau Tchau